Olá, pessoal. Olá, olá, olá. Se vocês estão me ouvindo, coloca aqui no chat para mim, por favor, desce. Vamos ver se vocês estão me ouvindo certinho. Sim. Já vamos começar o nosso treinamento. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Não esqueçam de chamar as equipes, envia no grupo, para que a gente possa compartilhar o máximo de informação. Deixa eu ver aqui. Isso. De onde temos pessoas aqui hoje nesse treinamento, gente? Coloca aqui para mim de onde vocês estão. Estão me vendo? Curitiba, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Santos, a Laís aí. Gente, eu estou aqui bem falando, no mudo. Agora que eu vi que o meu som estava desligado. Então, é ótimo, né? Estou aqui falando, falando. Então, ó... Brenda, já estava aberto o seu microfone, viu? É porque tem um pessoal que está entrando e está abrindo os microfones. A gente está escutando tudo que está falando em casa. Então, pessoal, só o microfone da palestrante fica aberto. Vocês ativam o som de vocês só para ouvir a palestra, mas... Eu bloqueio aqui para fechar os microfones. Se eu precisar desbloquear alguém, você me fala, Brenda. Tá, então, deu para me ouvir. Porque eu, na hora que eu vi, o seu microfone está aberto. Falei, nossa, estou aqui bem falando sozinha. Mas é isso aí, né, gente? Vamos ao vivo. Então, eu quero pedir a vocês uma coisa muito importante. Agora que a gente está acostumado no online, né, gente? Que a gente está aí, já habituou, né, todo mundo no online e tudo? O que a gente tem o hábito de fazer? Às vezes a gente chega em casa, eu sei que muitos de vocês trabalham no tradicional. Às vezes está cansado, né? Ou então, às vezes tem outras atividades para fazer ainda hoje. E aí, o que acontece? Você simplesmente senta, fala, vou ouvir o treinamento, deita na cama, né? Ou está com a televisão ligada do lado, o celular, o WhatsApp chegando a notícia toda hora e você não consegue realmente prestar atenção. Uma coisa importante é que ouvir é diferente de aprender, tá? E eu vou dar o meu 100% aqui para vocês hoje. Então, dê o seu 100% para você também, não é para mim, é para você. Para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, aprender. Porque muitas vezes as pessoas perguntam nos grupos várias perguntas que a gente esclarece durante o treinamento. Então, senta na cadeira, joga dois magnets dentro dessa boca, debaixo da língua, mistura aí uns 100ml de água para dar aquela energizada, dá uns pulinhos para dar uma ativada. Uma cena da bunda na cadeira, pega um lápis e uma caneta, desconecta desse WhatsApp, da televisão, dos vídeos do YouTube e preste atenção aqui para que você possa realmente aprender. Dê 100% no momento que você está. Às vezes a gente está fazendo várias atividades ao mesmo tempo e a gente não dá 100% em nada. Então, venha aqui a atenção de vocês, tá? E aí, hoje, eu vou dar um treinamento básico, mas um treinamento bem completo para vocês de como a gente pode estar trabalhando com a nossa linha SeiTool. Eu estou sempre aí, né, falando sempre nos treinamentos, colocando algumas dicas novas de coisas que eu aplico no meu dia a dia. Tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje são coisas que eu faço no dia a dia e que eu vejo que dá muito certo. A única diferença é que vocês também têm que colocar em prática no dia a dia. E a gente observa que quem coloca em prática sempre tem resultados muito bacanas, tá? E aí, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Para a gente começar. Todo mundo vendo a minha tela aí certinho? Estou chique, né, aqui nessa foto. A sua vovó olha e fala, nossa, parece que essa menina é assim todos os dias. Podia ser, né? Eu preciso ganhar esse blazer de presente, né? Essa pulseira e tudo mais. Gente, então vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Loyola, né? Porque eu já começo tagarelando, já começo falando, é puxão de orelha aqui, é um trenzinho aqui, mas eu já começo no papo, né? Eu sou Brenda Loyola, eu tenho 23 anos, quase 24, meu aviçado está chegando, se quiser meu endereço, pode me mandar um presente aqui, tá? E eu desenvolvo o projeto Unlife há quatro anos, quase cinco anos. Sou uma pessoa apaixonada com a nossa linha de beleza, tanto que vocês podem ver que a minha carinha está sempre aí quando tudo é relacionado a Seitu, mas eu não desenvolvo um projeto só focado em Seitu. Eu tenho um trabalho muito bacana na linha de nutrição, tanto que vocês podem conferir vários treinamentos meus também na linha de nutrição. E eu sempre falo que Seitu, ela basicamente é uma porta de entrada para a gente poder levar ainda mais saúde para as pessoas. O nosso carro-chefe que a gente tem aí durante todos esses anos, né? Todos esses 30 anos aí, é a nossa linha nutricional, que é uma linha espetacular, que promove resultados incríveis e é muito legal quando a gente consegue agregar ainda mais, pensando muito principalmente no nosso mercado, que é o marketing de relacionamento. São produtos muito presenteáveis, são produtos de alto consumo, que nós temos no nosso dia a dia, principalmente nós mulheres, que consumimos aí de 12 a 15 itens todos os dias de cosméticos. Então a gente consegue se beneficiar com economia, né? Dentro de casa, porque a gente vai economizar até 40% no uso dos produtos. A gente vai poder estar compartilhando coisas que a gente já usa no dia a dia e poder fazer com que as pessoas ao nosso redor também façam uso do produto. E assim a gente poder estar crescendo cada vez mais, tá? Então, eu conheci a Seitu oficialmente há 3 anos mais ou menos atrás, quando eu ganhei minha primeira viagem internacional, tá? Que eu fui para o Peru. Só que eu ainda não tinha muita noção de como que eram os produtos. Então eu fui, eu trouxe vários produtos nutricionais lá de fora. E aí eu tive acesso à marca mesmo, que fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. E no ano seguinte, quando eu fui ao México, a primeira vez no México, aí deu isso aqui, ó. Tá vendo a cara de felicidade da criança, gente? Deu nisso. Eu trouxe uma renca de base, delineador, pó compacto. Eu trouxe muito produto e eu vendi tudo em uma semana. Só através do meu Instagram, fazendo publicação de produto à prova de água, cobertura de base, vídeozinho, né? Então as pessoas gostam sempre de novidade. E a gente tá com essa grande novidade e agora acesso ilimitado, porque a gente tem acesso nele o tempo todo. Então, quando aconteceu isso aqui, eu falei, meu Deus! Essa marca precisa chegar no Brasil. Por quê? Porque muitas pessoas não têm a cultura da nutrição. Eu falo que o nosso trabalho com a nutrição, ela é um trabalho de conscientização, educação e informação, né? A gente tem que despertar essa consciência nos outros. Do lado de cosméticos, as pessoas já têm o hábito de usar, mas eles não têm noção de que tudo que a gente coloca na nossa pele também interfere diretamente na nossa saúde. Então, aqui a gente também vai levar esse lado, levando a beleza junto com saúde. E eu observei que aquelas pessoas que compraram na minha mão, né? Os produtos que eu tava publicando, que gostam muito de maquiagem, eu consegui ter uma abertura muito maior pra poder também falar da nutrição. porque muitas vezes a gente só precisa de uma conexão, porque venda é relacionamento. Então, muitas vezes a gente já quer de cara só entrar com um produto, sendo que a gente nem sabe o que a gente precisa solucionar na vida da pessoa. Nós sabemos que a maioria, 99, vamos colocar 99, 100% das pessoas precisam do nosso produto. Mas muitas vezes a gente não sabe qual ele precisa naquele momento. E aí, o que a gente consegue? Criar uma conexão com o cosmético, que é algo já cultural e usual daquela pessoa. E já fazer também esse relacionamento pra poder apresentar também a nossa linha nutricional, tá? Então, depois disso, eu comecei, gente, a ficar ansiosíssima pra Seitu chegar no Brasil. E nós completamos oficialmente, dia 26 de janeiro, né? Agora, o nosso primeiro um aninho de Seitu. Então, tem muita coisa legal pra vir, muita novidade pra crescer. E eu quero lembrar pra vocês que nós temos benefícios e vantagens competitivas dentro do mercado que a gente tá inserido. Eu sei, gente, que hoje existe, nossa, marca de cosmético e maquiagem a rodo no mercado. Só que o que que é legal? A Seitu, né, a nossa marca, ela veio com uma proposta muito bacana. Porque apesar de ser uma marca internacional, uma marca mexicana, ela trouxe uma proposta de ter produtos específicos pra pele brasileira. Então, muita gente procura só produtos importados. Você enche a boca pra falar de produtos importados, mas esquece que o nosso país é um país tropical e a nossa pele era diferente. Então, nem sempre o que é importado vai dar 100% na sua pele. E a marca Seitu Brasil, elas são produtos exclusivos pra pele brasileira, tá? Então, se você for em qualquer lugar do mundo, o produto Seitu, ele é muito, ele é diferente, ele não é igual o nosso. E nós temos produtos 100% hipoalergênicos, dermatologicamente testados, oftalmologicamente testados, livre de parabéns, que são os conservantes químicos, que trazem inúmeros malefícios pra nossa saúde, aceleração de puberdade em crianças e adolescentes, traz menopausa... Pode trazer, né, gente? Menopausa precoce, em excesso, ao longo dos anos. Pode causar também problemas e até câncer de mama. No último treinamento que eu dei, eu falei que, lendo uma pesquisa num artigo científico, foi mostrado que a cada 10 mulheres, 9 têm parabéns do tecido mamário, gente. Olha isso. E eles estão correlacionando diretamente o uso de parabéns, que estão presentes em shampoo, condicionador, creme de coco, maquiagem, filtro solar, toda a maioria dos itens de cosméticos está inserido. Então, pensa comigo, a gente usa até 15 itens, por exemplo, de higiene pessoal todos os dias. Então, você usa isso durante 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Como que isso não vai se acumular no seu organismo? Então, a gente já pode também poder já conscientizar desde cedo e usar nutrição também pra poder eliminar, né, desintoxicar esse organismo desses ingredientes tóxicos que tem na maioria dos produtos. Nossa linha é 100% não testada em animal e mais de 80% dos nossos itens são veganos. Ou seja, não tem nada de origem animal. Todo produto que é vegano, ele automaticamente não é testado em animal. Mas todo produto testado em animal não significa que ele seja vegano. A diferença é que os produtos são 100% livres de crueldade animal. Não é feito nenhum teste, né, em animais. Nossos produtos são testados em laboratórios, né, tudo com oftalmologistas, dermatologistas pra poder mostrar essa eficácia. E só que alguns, né, vamos colocar assim, alguns poucos itens têm alguns ingredientes de origem animal, mas que tá 100% ao mesmo tempo livre da crueldade, tá? Nós temos aí produtos com ativos pra cuidar também da saúde e da beleza da pele. Tanto na linha corporal, quanto na linha facial, quanto também na linha de maquiagem. E na linha Bore, a gente acabou de ter um lançamento incrível. Não sei vocês, mas eu estou apaixonada com essa linha. Tanto que o meu hidratante tava por aqui, ele já acabou, gente! Eu uso rios desse hidratante. E eu era a pessoa mais preguiçosa da vida pra usar hidratante. Mas o resultado da minha pele foi tão bom, porque, na verdade, é o seguinte. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive preguiça. Quando eu era obesa, tava começando o início da obesidade, eu lembro que minha mãe mandava formular creme cheio de colágeno pra me usar, e ela pagava caríssimo nos cremes manipulados. E eu não usava de jeito nenhum, porque eu morria de preguiça, né? E a hidratação da pele, ela é muito importante pra manutenção do colágeno, pra ajudar também na saúde da pele, né, gente? Pra não ressecar e ferir e tudo isso. E a nossa linha de linha Body, eu primeiro comecei a usar o sabonete líquido. Usava de vez em quando o creme hidratante, iluminador, que é cheirosíssimo, mas eu tenho um pouco de preguiça de usar creme. Então, eu sempre esquecia. E aí, só que eu sempre tava usando o sabonete líquido, que é meu queridinho. No meu banheiro não fica sem, porque ele já dava aquela hidratada básica na pele. E aí, quando veio essa linha Seito Body, tudo que dá linha, gente... Ó, quando lançou o Seito Brasil, pergunta. Eu era louca lá nos Travaganas, na fila, esperando pra poder comprar os produtos. Eu já comprei um item de cada, porque eu queria sentir na pele. E eu te aconselho a fazer isso também. Pra você usar e você saber aquilo e poder ter propriedade pra falar com o seu cliente. Ó, olha, é melhor você usar isso assim. Olha, essa aqui vai ficar melhor em você. Por que eu tenho propriedade pra falar do produto Seito? Porque eu uso todos os dias. Se você olhar minha penteadeira aqui, só tem Seito, gente. É só Jesus. Meu banheiro é só Seito, meu armário é só Seito, tudo é Seito. Então, quando alguém me pergunta, eu tenho propriedade pra poder falar. Quando alguém reclama de alguma coisa na rua. Ai, meu batom resseca minha boca. Ai, minha pele tá muito ressecada. Ai, porque minha pele, minha base craquela todos os dias. Ai, porque não dura na minha pele. Eu já sei falar, nossa, é mesmo? Você já ouviu falar na marca Seito? Aí a pessoa responde, eu falo, então. Não, eu trabalho com essa marca, nananã, e já vou introduzindo. Mas por quê? Porque eu uso. Então, eu sei falar bem. E eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Então, a sua linha Body Coco e Baunilha, eu já comprei pra me usar. Então, a gente tem o sabonete esfoliante. Ele é um sabonete esfoliante. Ele não é um esfoliante corporal. Por que eu gosto de frisar isso? Porque muita gente fala assim, ai, Brindade, as esferas são bem fininhas. Sim, tem que ser fininha mesmo. Porque você vai fazer uma esfoliação corporal diariamente. Se fosse algo muito pesado, você não poderia usar todos os dias. Então, ele ajuda a condicionar, ele ajuda a hidratar e, ao mesmo tempo, esfoliar a pele do corpo. E é legal porque ele não tem esferas de plástico, assim como o nosso sabonete facial. Ele não tem esferas de plástico que ajudam também na poluição do oceano, rios, mares, etc. Então, a gente contribui também com o meio ambiente. Ele tem as partículas esfoliantes da casca natural do corpo. E esse hidratante, gente, ele é realmente 24 horas de hidratação. É sensacional. Você passa ele, depois você vai tomar banho de novo, o produto está todo no seu corpo ainda. É legal porque o extrato do coco, o coco, ele tem partículas mais oleosas. Então, ao mesmo tempo que ele vai hidratar com a manteiga de karité, com a glicerina vegetal, com a própria vitamina E, ele também vai ajudar a selar e manter essa hidratação na pele. Então, isso que é o mais legal. E ele não fica aquele creme grudento, ele é super suave, tá, gente? Então, o que eu aconselho? Se a sua cliente sempre vai o quê? Na necessidade do seu cliente. Ah, Brenda, eu quero um produto que ele seja realmente um produto suave, que hidrata, mas que seja um produto mais perfumado. Invista na parte de frutas vermelhas. Não, Brenda, eu quero um creme mais suave, com cheiro mais suave, e eu quero algo para hidratar profundamente, porque a pele é muito ressecada. Invista na linha Coca Baunilha, tá? Então, sempre vai nessa pegada, porque a Coca Baunilha, ela tem uma hidratação mais profunda que a frutas vermelhas. E aí, além disso, a gente tem a versão aí do creme antisséptico. A diferença é que ele também é adicionado o extrato do coco, o extrato natural do coco. E aí, ele vai ter o ácido hialurônico de alta permeação, o óleo de semente de uva, a manteiga de karité, e o cloreto de benzetônio, que é o ativo antisséptico, né? Para ajudar a matar os germes, as bactérias das mãos. Legal, gente, desse creme, é que ele é maravilhoso tanto para matar as bactérias, quanto para hidratar profundamente, quanto também para ajudar e prevenir o envelhecimento precoce, tá? Então, tem que ter na bolsa. E aí, a gente tem uma super novidade, que é o quê? O hidratante desodorante para os pés. Esse creme para os pés, gente, dá para vocês fazerem uma misturinha de spa de pés. Você pode vender um esfoliante, um óleo corporal e o hidratante desodorante para os pés. Você pode colocar num saquinho, por exemplo, um pouquinho do óleo, um pouquinho do creme, e antes de começar, você esfolia o pé, lava, enxágua, e aí você vem e deixa alguns 20, 30 minutinhos ali dentro daquele saquinho com o óleo e o creme de pés. Minha filha, vende demais, arrebenta. Eu tenho o pé muito ressecado, gente, e é legal porque esse creme você já consegue ver na hora essa diferença. Ele tem óleo de amêndoas, gente, óleo de amêndoas, manteiga de karité, água e serina vegetal, extrato do coco. Então, além de eliminar aquele cheirinho característico, para quem tem aquele chulézinho básico, ele vai proteger contra esse cheirinho básico da transpiração, tem essa ação antioxidante. E na linha Frutas Vermelhas, a gente tem o nosso queridinho sabonete líquido, que já limpa e deixa uma fragrância super suave na nossa pele, já ajuda na hidratação. O nosso óleo corporal, que é incrível também para a manutenção da hidratação. Eu sempre gosto de frisar que óleo não hidrata. O óleo, ele auxilia na hidratação da pele. Por quê? Gente, tudo que hidrata é água, é a mesma coisa que você fala assim, a pele oleosa é hidratada. Jamais. A pele oleosa é porque ela tem óleo, tá? O que hidrata é água. Então, o que é legal do produto? O óleo, ele basicamente, ele faz uma camada que impede a permeação, né? Ou ele impede a água sair pelos poros. Então, basicamente, o correto é você o quê? Você usar o creme e depois vir com o óleo. Porque o creme vai permear na pele e o óleo vai selar essa pele para essa água não sair e manter essa hidratação. Mas, Brenda, minha cliente gosta de usar dentro do banho. Ok. Mas nem sempre a gente vai ter uma permeação tão boa dos ativos do hidratante se ela passa depois do óleo, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu uso o óleo, eu deixo ele no banho com a pele úmida, eu aplico ele no meu corpo todo e depois eu venho enxugando com a toalha. Mas por quê? Porque eu não tinha o hábito muito de usar hidratante, então eu já usava o óleo para pelo menos manter a hidratação natural da pele, tá? E aí, gente, a gente tem o creme hidratante iluminador. Ele dá um... Eu falo que ele tem um toque de glamour. Porque além do cheiro... Olha, todo mundo que eu presenteei, porque já é Natal, né? Festa, assim que a gente faz, a gente presenteia... Todo mundo é conceitou. Aqui na minha casa, é aniversário, é... Qual é a Páscoa? Daqui a pouco vai ter Páscoa? Vai ter tudo... É seitu que eu presenteia, né? Chocolate engorda. Seitu faz o quê? Te embeleza. Então tem que ser seitu. Esquece o chocolate, né? Mas assim... Então, é legal por quê? Porque a gente consegue presentear e quando a gente presenteia as pessoas, que a gente já tem o hábito de presentear com um produto desse, a pessoa te compra depois. Eu tenho uma amiga que foi ao aniversário dela recente, presenteia ela com o produto, ela falou, eu já quero o outro, já reserva para mim, porque esse produto é cheiroso demais da conta. E como que isso acontece quando essa pessoa não foi presenteada? O que será que a gente pode fazer para que as pessoas tenham essa experiência com o produto para que você possa vender mais? Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Porque essa experiência na pele é muito diferente de eu... É importante eu ter o post lá no Instagram falando dos benefícios? É, eu vou ali passar emoção num vídeo, eu vou mostrar ele na pele, é maravilhoso. Mas quando a pessoa sente na pele, é outra coisa. Por isso que a experiência, essa consultoria de compras de produto, ela é muito válida dentro do nosso negócio, né? Não é só você mandar entregar o produto. A gente faz toda essa experiência. E quando a pessoa passa na pele, é paixão a primeira passada, gente. Não tem jeito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, na hora que a gente passar de produtos, como que a gente pode levar essa experiência para o cliente para que ele possa experimentar e estar comprando sempre da gente. E aí, a gente tem aí o creme antiséptico, né? De mãos, na primeira versão, que é de frutas vermelhas. Que também vai eliminar os germes e bactérias. Deixa a pele extremamente macia. É na hora. Gente, é muito difícil alguém experimentar esse creme e não comprar, tá? Porque além do cheiro dele ser bem característico, ele é muito cheiroso, ele também, a pessoa já consegue ver a diferença na hora, na hidratação. E é um preço super competitivo. A média no Brasil é aí de 30, 32 reais. Então, quando você vai colocar aí dentro do mercado, é muito barato, porque é um 3 em 1. ajuda no rejuvenescimento, matar bactérias e hidratar. Por 30, 32 reais, vai dar até 49,90. Então, é um produto que você sempre tem que ter. É bom para presentear, é bom para a pessoa comprar de presente, é bom para você presentear alguém, é bom para você dar de brinde para um cliente que faz uma compra maior. É um produto que sempre tem que ter, tá? E aí, a gente vem com a nossa linha Face, que também é maravilhosa, é recorde de vendas, né? E aí, a gente começa com o primeiro produto, que é o demaquilante bifásico. O demaquilante bifásico, ele vai retirar até a maquiagem à prova de água, né? A nossa, quase toda a nossa linha, ela é bem resistente à água. Então, ele vai conseguir retirar toda essa maquiagem da pele e ele vai limpar profundamente, mas tem ação antioxidante e não deixa a pele oleosa. Ele é livre de óleo, tá? É importante sempre frisar isso. E vai ter aí ativos, como o extrato de aveia, o pantenol, que é a vitamina B5, que é a vitamina E. Todos os itens, vocês podem observar, que sempre tem aí algum ativo para complementar. Brenda, eu posso usar o demaquilante sem lavar o rosto depois? Pode. Eu aconselho? Não. Porque a limpeza dupla no pós-maquiagem é muito importante. Sua pele tem que estar sempre bem limpa. Ele limpa bem, ele retira a maquiagem, né? Que eu falo. Ele é para demaquilar e não para limpar. Então, ele vai retirar toda essa maquiagem, mas eu sempre aconselho o meu cliente a poder lavar a pele depois para tirar os resquícios, para limpar os poros, para poder manter a hidratação da pele, tudo isso. Então, a limpeza dupla é fundamental, tá? É sempre importante frisar isso. Ele, ah, mas eu cheguei, estou com preguiça. Ela, pelo menos, tira a maquiagem, pode dormir, ele pode permanecer na pele. Mas no dia a dia, o ideal é ter esse cuidado bonitinho, tá, gente? Porque o resultado de uma boa maquiagem, ele também depende muito do seu cuidado com a pele. E aí, a gente vem na queridinha top 1 de vendas, que é a espuma de limpeza. Muita gente pergunta, ah, mas a espuma, ela é escrita espuma de limpeza facial. Eu posso usar em parte íntima? Como é assim ela tem efeito clareador? Sim. A espuma de limpeza, ela é feita para face. O que normalmente é do rosto, não tem problema é você usar no corpo. Mas o que é do corpo, você jamais deve usar no rosto. Entenderam isso? Porque o pH da pele do rosto, ela é diferente de todo o pH do nosso corpo. Então, não tem problema você utilizar o que é de rosto no corpo. mas, ao contrário, tem um grande problema, tá? Porque você acaba danificando a sua pele. Então, a espuma de limpeza, ela tem alguns ativos que eles favorecem o clareamento e o equilíbrio da tonalidade da pele, que é o extrato de aveia, que além de ajudar a puxar a oleosidade da pele, ajuda não com efeito secativo, ele também tem um efeito clareador, tá? E o aloe vera, né? Que ajuda na hidratação, na tonificação, tem efeito cicatrizante e também uma ação clareadora. Você não precisa usar um quilo de espuma, você pode balançar, coloca uma a duas apertadinhas na válvula e já é suficiente, porque ela rende muito. Ela vira como se fosse um mousse na pele. É o que as pessoas falam no mercado, que é o sabonete de limpeza, o nosso é espuma de limpeza, tá? Porque ela é uma forma em espuma. Então, vocês podem colocar em problemas de axila escurecida, viril escurecida, já tem vários resultados que vocês podem estar colhendo aí para vocês mostrarem para os clientes, né, gente? É realmente, e é um preço muito competitivo. Logo depois do passo um, que é a limpeza da pele, a gente vem na esfoliação. A esfoliação não deve ser feita todos os dias, porque é uma parte onde você vai o quê? Tirar a camada protetora da pele. Apesar de não ser uma esfoliação brutal, né? Uma esfoliação muito... Eu esqueci o nome da palavra agora. Mas uma esfoliação muito intensa demais, abrasiva. Apesar de não ser uma esfoliação muito abrasiva, ainda assim, a gente vai ter uma renovação celular, né? É uma esfoliação física que vai ajudar muito aí na renovação da pele, vai ajudar também no clareamento, vai ajudar também no rejuvenescimento, porque a gente está sempre renovando, né? Aqui nós vamos tirando as células mortas para a nossa pele renovando sempre. Então, o que acontece? Para quem tem a pele muito oleosa, a gente indica usar duas vezes na semana. Para quem tem a pele normal, né, e tudo, mista, pode usar uma, duas vezes também, tá? Eu indico até duas vezes, que é o ideal. Agora, para quem tem a pele seca, uma vez já é suficiente. Agora, se for extremamente sensível, 15 em 15 dias, tá? Esfoliação, você pode estar com o rosto úmido, pode não, esteja com o rosto úmido, né? E aí você vai aplicar um pouquinho na ponta dos dedos, vai pegar e vai vir com movimentos circulares em todo o rosto, tá, gente? É assim, esse kit é kit pele perfeita. Gente, e a sensação de limpeza depois? Se eu pudesse, eu esfoliava o rosto todo dia, porque a sensação de bumbum de neném que ele dá é maravilhoso, sua pele fica extremamente macia. E aí que vai o quê de novo? A experiência do cliente com o uso do produto, porque quando ele sente isso na pele, ele quer. Então, por isso que é importante ele também ter essa experiência, porque o falar é diferente do sentir, tá? E aí a gente vai enxaguar abundantemente, tiramos essa camada de proteção da pele, né? Entre aços, que a gente não vai tirar, a gente vai fazer essa renovação, tirar essas células mortas da pele. E a gente vem o quê? Com a nutrição. O produto mais forte que a gente tem para nutrir a nossa pele hoje é a bruma termal. Ela é tanto para um pós-maquiagem quanto para um home care, né? Que eu falo que é o skin care diário, que nada mais é do que o cuidado com a pele. E essa bruma, por que ela vai nutrir? Ela tem água marinha da Ilha Vulcânica de Jeju da Coreia, que é uma água muito rica em oligoelementos que vão ajudar na nutrição da nossa pele. Ela tem outros ativos, como o extrato purificado da chicória, que hoje é o único ativo comprovado cientificamente que ajuda aí na produção de vitamina D, na reposição, né? Produção não. Na reposição de vitamina D sem necessidade de tomar sol. Esse ativo, quando permeia na pele, vocês podem sentir que muitas vezes a gente sente ele pinicar. Principalmente quando você faz uma esfoliação muito intensa. Essa semana passada eu fiz um peeling na clínica da minha mãe, um peeling bem forte. Gente, depois que eu apliquei a bruma, ela dava um alívio porque ela dava uma hidratada, mas parecia que meu rosto ia cair. Porque pinicava, 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 pinicava. Por quê? Ele dá esse efeito lift. Tem gente que tem uma sensibilidade maior, tem gente que tem uma sensibilidade menor. Então tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Normalmente a gente sente mais quando a gente, logo após a gente aplica uma esfoliação, tá? Por quê? Porque você renovou, ali você tirou as células mortas do rosto, depois você vem com a nutrição para permear melhor. Então permeou, ela vai ativar os receptores de vitamina D, vai estimular o colágeno e ela vai o quê? Dar esse efeito lifting natural. Então o pré-maquiagem é incrível. Eu quase tomo banho com essa bruma, gente. Se eu pudesse, para mim ela viria numa garrafa dessa aqui, ó. Tá vendo? Eu ia tomar banho com esse negócio, que é vida essa bruma. Você pode aplicar no pescoço, porque ela estimula a colágeno, vai ajudar no rejuvenescimento e ela vai ajudar em toda essa parte. Então nutrição, rejuvenescimento, tem ação de poluição, que é fazer uma barreira de proteção para que a poluição não penetre na pele. Quando a poluição penetra na pele, ela aumenta a produção de radicais livres, que ajuda no rompimento do colágeno e automaticamente no envelhecimento. Você vai aplicar na pele, vai deixar secar naturalmente. Não precisa esfregar, não precisa secar. Se você quiser abanar um lequezinho para ajudar a secar mais rápido, tudo bem. Ela forma tipo uma película. E aí a gente vai para o hidratante. O hidratante facial, gente, ele tem três ativos, que é a vitamina E, o ácido hialurônico de alta permeação e a niacinamida. A niacinamida, para mim, é um dos melhores ativos que tem. É um dos ativos que a gente também tem no FEM. Ela é um ativo super antioxidante. Tudo que é antioxidante, previne do envelhecimento precoce. Antiinflamatória, despigmentante, sem ser ácido. Por isso que ele também ajuda muito a uniformizar a tonalidade da pele. E a imunomodeladora, ajuda na imunidade da pele. Então, porque a nossa pele, mesmo por fora, ela vai receber todos esses ativos para que ela também possa estar se renovando e cuidando todos os dias. Então, vai ajudar muito no rejuvenescimento, a médio e longo prazo. Vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce. Vai ajudar no clareamento de manchas e ajuda na hidratação profunda. Mas, Brenda, a minha pele é muito oleosa. Você não está entendendo. Eu não posso hidratar a minha pele porque pinga óleo. Quanto menos hidratada ela está, mais óleo ela vai produzir. A hidratação é necessária para todo tipo de pele. E o nosso creme, ele é dia e noite. Você pode usar tanto de manhã quanto à noite. E ele é para todo tipo de pele. É importante frisar isso, tanto que você pode ver que ele é muito fluido, ele é muito fininho. A hidratação da pele tem que ser feita todos os dias. Tanto para o cuidado diário, para você prevenir o envelhecimento, porque quanto mais seca a sua pele, mais ela vai rachando, mais linha de expressão você vai tendo. Quanto também para um pré-maquiagem, para sua base não craquelar, para ela durar mais tempo, para fixar mais. Então, a hidratação, gente, mesmo para pele oleosa, ela é fundamental. Quanto menos você hidrata, vocês podem observar que pele oleosa também normalmente tem até descamação, porque está ressecada. Óleo não hidrata. E o ácido hialurônico, quando ele permeia na pele, ele aumenta a retenção de água. Então, isso está legal também. Por isso que ele tem uma hidratação muito profunda. O nosso corpo já produz ácido hialurônico naturalmente. Mas ao longo dos anos, assim como o colágeno, a gente vai perdendo também, diminuindo essa produção. Então, o que a gente faz? Além de estimular a produção de colágeno e tudo por dentro, através de nutrição celular, a gente também pode colocar ativos que funcionam em uma boa qualidade para poder permear. E a gente tem o sal do ácido hialurônico, que é o ácido hialurônico que mais permeia profundamente na pele. Então, isso que é legal. Então, pode usar sim para pele oleosa, não tem problema nenhum. Vai até ajudar no controle da oleosidade, porque a niacinamida ajuda no controle da oleosidade. E quando sua pele está bem hidratada, automaticamente o seu rosto fala, opa, já estou sentindo um hidratado aqui, não vou precisar ficar produzindo óleo. Porque a defesa que o corpo tem é o quê? Produzir mais óleo, porque não tem hidratação ali. Então, ele produz, 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 produz mais óleo. É a mesma coisa quando você lava o rosto dez vezes no dia com água gelada, porque está ficando oleoso. Adianta? Não. O rosto entende. Se está tirando a hidratação, está tirando a oleosidade, ele vai e começa a dar efeito rebote a aumentar, aumentar, aumentar. Então, a ideia é o quê? Hidrata a pele uma, duas vezes ao dia, antes da maquiagem aí. Não precisa passar um quilo de hidratante. Pode passar aí, testa, bochecha, bochecha, nariz e queixo. Hidrata sempre em movimentos para cima, porque tudo cai, tá? A bunda cai, o peito cai, a barriga cai, tudo cai, a cara cai. Principalmente nas mulheres que vão perder colagem. Então, joga isso para cima aí para a gente poder ter aí um rejuvenescimento, tá, gente? E aí a nossa linha de beleza, tá? A gente vai entrar na nossa linha de maquiagem, que é a queridinha de muitas, tá? Eu gosto de frisar, sempre as pessoas falam Brenda, mas eu não sei me maquiar. Eu não gosto de maquiagem. Aprenda. Você não precisa ser um expert. Você não precisa ser a maquiadora profissional. Esquece isso. Você precisa fazer o básico. Porque quando você faz o básico, você vai começar o quê? Aumentar sua autoestima. Vai começar a se sentir mais empoderada. Porque é isso que a maquiagem faz, gente. O que é isso? Experimente começar a se maquiar todos os dias. Ah, mas eu estou trabalhando em casa. E o que é que tem? Quem se olha no espelho é você. E a sua energia, ela conta para o seu dia a dia. E a maquiagem é uma ferramenta que dá esse poder. Ele coloca sua autoestima lá em cima. Gente, o dia que eu não estou maquiada, eu quero ficar até de pijama. Agora, eu passei uma maquiagem, falei, ah, eu vou fazer uma roupa bonita. Vou passar um perfume. Primeiro é você. Então, quando você se cuida, você consegue ensinar as outras pessoas. Como é que você vai aí trabalhar, vendendo um produto de beleza, se você não está se cuidando? Antes do seu cliente comprar o seu produto, ele compra você como você está se vendendo. Quando alguém olha para você, essa pessoa te vê como um profissional da área da saúde, ela te vê como um profissional da área da beleza, porque nós trabalhamos nessa área. Você vende? Você, a sua imagem vende saúde? A sua imagem, ela vende autoestima? Ela vende beleza? Beleza, eu não estou falando em padrão de beleza, não, gente. Eu estou falando de cuidado. Ela vende autocuidado? Você vê que é uma pessoa cuidada, que está ali sempre alinhado, o cabelo lavadinho, a unha bem feitinha, né? Um homem, uma barba bem feita, cheirosinho, apesar da máscara, o dedo escovadinho, tudo bonitinho. A imagem, ela vende. E muitas vezes você não está vendendo produto porque a pessoa não está comprando você. Então, melhore você. E a nossa linha de cosmética, ela serve para isso. Ah, Brenda, mas eu não gosto de usar muita maquiagem. Diminua, não precisa usar muito. Passa um pozinho aqui, um batonzinho, uma máscara de cílios, um blush. Pronto. Você já vai estar com a pele uniforme. E a pessoa já vai te enxergar de maneira diferente. Não precisa usar um reboco, maquiagem para festa, sombra, iluminador. Se você não se identifica com isso, está tudo bem. A questão é o aspecto de saudável. Às vezes está cheio de olheira, né? Ali a boca toda descascando. Então, o rosto ali, todo sem uniforme, não está uniforme. Então, a gente o quê? Uniformiza, dá uma sensação de saúde, né? Passa ali um blushzinho e você vai começar a se vender melhor. Quando você se vende melhor, você vende o produto melhor também. Até porque a sua energia muda, porque você fica melhor consigo mesmo. Então, a gente começa o passo aonde? No primer. O primer, gente, ele tem nanovetores de vitamina C, que permeiam melhor na pele e ajudam no rejuvenescimento. Tem ácido hialurônico de alta permeação. Então, ele também é um produto que, além de ajudar na fixação da maquiagem, dá aquela camadinha, aquele veludinho na pele para você preparar ela melhor para receber a base. Ele ajuda também a disfarçar poros e linha de expressão, né? Ele tem extrato de marróbio, que também é um ativo antipoluição, que protege as células contra a penetração de poluentes. É muito bom que ele tem vitamina E, que ajuda na maciez e elasticidade da pele. E ele vai ajudar muito a reduzir o brilho. Ele vai ajudar a formar realmente uma camadinha. Então, o que é importante quando você for passar? Você pode passar principalmente com um pincelzinho ou com o próprio dedo. Passa sempre em batidinhas. Porque, pensa só, vamos supor que um poro, ele seja assim, né? Ou uma linha de expressão. Nossa, minha mão... Vocês estão conseguindo visualizar? Assim. Ele tem uma depressão, tá vendo? Então, quando você só passa assim, né? Ele, às vezes, não consegue equilibrar essa depressão. Então, quando você vai depositando, ele vai permeando melhor na pele. E aí, ele consegue fazer toda essa camadinha aí bonitinha, uniformizar a tonalidade, uniformizar as depreciações na pele, como poros de linha de expressão, pra poder a maquiagem ficar mais bonita. Então, vai ajudar na fixação, né? Mas lembra também que o excesso de primer, se você passar muito, ele não deixa a base fixar, tá? Porque fica muito pesado. Isso eu não tô falando do primer da setua. Qualquer tipo de primer, se você passa em excesso, ele não deixa a base, ele iniga a fixação da base. Então, é numa quantidade, sem ser muito pouco e sem ser demais. Equilibrado, pode passar só nas áreas de linha, de poros, ou pode passar no rosto todo também, tá? E aí, a gente vem na base. A nossa base, ela atinge o público, principalmente que gosta de uma pele natural, mas pra quem gosta de um reboco, também dá pra fazer camadas, tá? Ela é à prova de água, é resistente à suor e lágrimas. Ela tem longa duração, já tem fotoproteção, tá? Então, ela vai reforçar a proteção diária do filtro solar. Lembrando que ela não substitui filtro solar, tá? Ela só vai reforçar essa proteção. E ela vai ajudar muito também porque ela é livre de óleos. Então, ela não é comedogênica. Brenda, o que é comedogênico? Comedogênicos são produtos que têm matéria-prima, formulação, que é muito rica em óleo, principalmente óleo mineral, que vai permear e entupir os poros. Quando entope o poro da pele, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar a produção de sebo. Vai começar a dar espinha, vai começar a dar mais cravo. Então, ela é 100% livre de óleos. E ela tem ativos anti-idade, como o ácido hialurônico e a glicerina vegetal, que ajuda na hidratação. Ela tem microesferas soft fox, que disfarça também os poros e as linhas de expressão, tá? Eu tô com essa maquiagem, gente, hoje, desde 8 horas da manhã. Olha pra você ver. 8 horas da manhã. Eu troquei o batom, porque eu faço assim, eu passo um rosa de manhã, depois eu falo, acho que não vou ser não, vou passar um marrom. Aí eu passei o lápis marrom, falei, ai, também acho que tá muito escuro, agora eu vou passar o autêntico. Aí eu passei o autêntico e fiquei com ele. Então, assim, olha pra você ver a pele, tá vendo? Continua perfeita. Então, dá pra você fazer uma pele bonita e que tenha uma boa duração. Algumas tonalidades a gente vai ter que misturar pra achar o tom correto do cliente, mas grande parte você também consegue com uma tonalidade só atender aquele cliente. A gente tem desde pra pele bem clarinha até pele bem mais escura, tá? A cor você sempre vai escolher passando aqui nessa região ou aqui no colo. Pra quem tá iniciando, começa passando aqui, que vai ajudar mais a... você conseguir identificar mais rápido, tá? E ela é muito boa, tá? Aqui é essa parte de... Aqui é muito bom você experimentar, porque você vai saber aquela que sumir é aquela mais... que é o tom, né? Na verdade. Eu gosto de sempre experimentar duas no meu cliente. Eu experimento uma desse lado e uma desse. Aplico com o próprio dedo, só na hora de experimentar. Na demonstração, jamais aplica com o dedo. Aplica aí com uma esponjinha úmida, tá? Com batidinhas. A gente tem a live lá no Instagram da Aceito Oficial. Depois dá uma ida lá pra vocês conferirem essas dicas de maquiagem. E aí, aqui, ó, você vai aplicar uma... Todas as duas próximas na tonalidade, mas um pouquinho mais clara e um pouquinho mais escura, você vai ver. É que sumir é aquela, tá? E aí, o corretivo. O corretivo você pode usar tanto pra correção de contorno, quanto pra iluminar, quanto pra correção de marcas de espinha, tá? Ele vai disfarçar essas marcas de essas imperfeições. Ele tem um acabamento super leve, uma coisa muito natural, sem ser muito pesado. A aplicação é muito fácil, porque tem um bastão. Então, você pode aplicar e depois só dar uma esfumadinha, tá? E aí, a gente tem um queridinho com o compacto também, que é um dos carros-chefes, tá, gente? O pó compacto... Vou tomar aqui meu fém com margem, porque hoje eu tô chica com meu drink rosa, tá? Tinha que ter trazido uma colher pra misturar o fundinho. O pó compacto, você pode usar ele, gente... Ah, eu devia ter colocado os vídeos aqui, agora que eu esqueci. Mas, enfim, numa próxima a gente coloca. No meu Instagram também vocês podem conferir vídeos de antes e depois de base, pó, lá no Cosmética Vegana BR, tá? Que é a minha página de divulgação de produto. Então, aqui a gente tem quatro tonalidades. Esse pó, ele é bem resistente à água, ele tem um acabamento super natural, ele é micronizado. O que é micronizado? É um pó que ele é muito fininho, ele é fracionado em partes muito pequenas. Então, quando a gente coloca na pele, a fixação é maior, a pigmentação é maior também, tá? E fica maravilhoso. No dia a dia, gente, dependendo do dia que eu... Às vezes eu acordo, tem dia que eu não tô afim de me maquiar. Mas eu faço isso porque eu sei que eu me sinto melhor. A minha energia muda. Então, às vezes, eu quero uma coisa mais prática, eu pego o pó, aplico ele diretamente na pele depois de dar uma boa hidratada e fico ali com a pele uniforme maravilhosa. Aí eu já fico animada, já quero que todo mundo desaposta, sai passando pó na cara dos outros e assim vai, entendeu? Contagia. E aí, o pó, ele tem vitamina B5, né? Como eu disse, ele já é micronizado e é legal você ter as cores pra também passar no seu cliente pra ver qual que é a mais indicada pra ele. A gente tem a versão do translúcido também que dá pra toda a tonalidade da pele. Enquanto a gente não tem pó compacto pra todo tipo de pele, né? Toda a tonalidade de pele, você tem que entender que o translúcido, ele não dá alta cobertura, mas ele consegue... Esqueci a palavra, gente. Ele consegue... Falando tanto que eu já dei até um bug. Selar. Ele consegue selar a pele sem dar alta cobertura e ele também ajuda muito. Pra quê? Pra esse controle de oleosidade. Ele vai dar um acabamento super leve e desde aquela pele negra, negra, negra mesmo, até negra azulada, ele não fica cinza, gente. Fica realmente da tonalidade da pele. Então, uau, a pessoa usa uma base cocoa, uma base mocha, que são as mais escuras, vem depois com o translúcido que ele ajuda muito, tá? E os queridinhos, os nossos blushes, tem o plum, o apricot e o peach. O plum é um rosa mais seco, fechado, indico muito pra pele negra, tá? Então, plum, eu indico muito pra pele negra, que é um rosa mais fechado, que fica lindo na tonalidade de pele. O apricot, que é um rosê com pêssego, com um leve brilho. Na verdade, o apricot e o peach, gente, são acetinados, tá? Eles têm um leve brilho. O plum é 100% mate. Então, pra quem não gosta de brilho, o plum é o mais indicado, tá? Agora, pra quem gosta de bem rosinha, menininha, o peach é o mais indicado. Agora, pra quem gosta de um pêssego, o apricot é melhor, tá? Você pode ter várias formas de aplicação de blush, tá? Lá na live de maquiagem, como a gente não tá falando especificamente de como fazer uma maquiagem, a gente tá falando de produto, depois vocês dão uma conferida lá, tá? E os nossos iluminadores que, ai, rouba o coração, também é top seller, né? Que fala que tá lá na revista, que é recorde de vendas. O iluminador, tanto assim como blush, você pode usar como sombra, pode usar como iluminador mesmo. Igual, tá vendo que minha pele tá bem iluminadinha aqui, eu ilumino bem, que eu amo um glow, e agora tá usando durante o dia, durante a noite, e chama atenção, né, gente? Ele consegue dar um glamour a mais pra pele, e as pessoas gostam muito de iluminador hoje em dia, não tem mais aquele negócio de uso só à noite. E é legal porque ele, a fixação dele é muito boa, porque ele também é micronizado. E tem as três tonalidades, Desert Scent, que é o mais champanhe, então pra pele muito clarinha, é o mais indicado. Pele clara, 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 tem que ser Desert Scent, tá? É o mais indicado, vai ficar lindo. O Desert Rose, ele é um tom mais fechado, mas com fundo mais rosê. Então ele vai, é muito bacana pra gente usar. Eu tô usando um pouco dele aqui, que eu gosto de misturar, tá? Eu gosto de usar muito no dia a dia, porque ele dá o glow, vocês podem observar quando eu tô na frente, quando eu viro, que dá o brilho maior, tá vendo? Então, ele dá um glow, mas ele não dá cor. Então fica aquela pele super bonita, e suave, e iluminada, mas sem tá tão pigmentada, né? O Scent, ele dá uma pigmentação, é uma cor mais forte, fica mais cheguei, vamos colocar assim, quando o tom de pele ele é mais morena, amarelado. E o Desert, é... Eita, gente, eu não tô vendo aqui o nome, o Desert Sunset, que é um dos que eu mais vendo também, que eu uso muito, dou dica de usar como contorno, como eu mostrei lá na live. Então eu uso pra dar aquela afinadinha aqui, né? Eu não uso no nariz, porque aí como ele tem brilho, às vezes vai chamar mais atenção uma parte escura, mas eu uso pra dar aquela afinadinha, pode usar como blush, ele também é maravilhoso, e é o iluminador de pele negra, tá? Ele é um iluminador de pele negra, porque tem um tom mais dourado, fica lindo como sombra também, mas ele é um bronzer pra peles claras, tá? Porque tudo que é pra iluminar tem que ser mais claro, não pode ser mais escuro. Então às vezes você pega uma pessoa clarinha e vem com um iluminador Desert Sunset, não vai dar certo. Vai dar o crown, 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 ou então aquela musiquinha agora no Instagram, é oh no, oh no, oh no, não, não, não vai dar certo. Então vem com uma mais clarinha aí, tá? E aí, gente, nós vamos pra parte de lábios, né? A gente tem aí os hidratantes. Ai, gente, eu vou falar com vocês, o ruim da máscara é só isso, porque esse batom, ele hidrata tanto os lábios, e eu normalmente tenho a boca muito ressecada. Então quando eu não tô tendo contato com gente durante o dia, que eu tô mais no home office, aí eu ia falar home care, no home office, eu gosto muito de usar também o batom hidratante, porque ele hidrata, gente, mais que uma manteiga de cacau. As tonalidades são maravilhosas. O meu preferido é o Femme, que é assim, roubou meu coração. O Persistente também tem um tom mais fechado, mais terra, é maravilhoso. E aí, são várias tonalidades, né? Desde o vermelhão, mais vinho, e eles têm uma cobertura muito bacana e a fixação também. Mas o que eu mais gosto, além da maciez na hora de passar, é o quê? A hidratação. Nossa, é sensacional. E aí, a gente também tem os recordes de venda. Eu confesso pra vocês que a vida toda, eu nunca fui uma pessoa de vender batom, tá, gente? Pra mim, o batom, ele é o a mais da maquiagem. Eu não sei, eu expliquei isso na live. Pra mim, pele tem que ser feita, porque é o básico. É o que eu falo. Você vai ali, pintar a parede, antes você tem que passar a massa corrida, né? Se você só colocar tinta, você tem que passar a massa corrida, não vai ficar tão bonito. A mesma coisa é da maquiagem. Você uniformiza a pele, depois vem com um batonzinho, um blush ou uma máscara de cílios, ou vem só com um batom, se ficar melhor pra você. Mas, a uniformidade, né? A uniformização da pele, ela é muito importante. E o batom até fica mais valorizado, porque a sua pele, ela tá toda uniforme. Então, já chama atenção pro batom. Agora, imagina, você tá com a pele toda, cheia de olheira, né? Marca de espinha, às vezes alguma mancha em outra, e aí você vem e joga um batom vermelho. Ele vai dar contraste com a pele e vai chamar mais atenção pra pele que não tá uniforme. E esse batom, o que que é legal? A fixação dele é maravilhosa. Eu dei a dica de o quê? Você pode passar o primer antes, pra você que tem muita linha na boca, e o primer, ele tem efeito blã. Então, ele ajuda nesse preenchimento e desfaça as linhas, igual eu falei na hora nisso. Você vem com batidinhas com ele na boca e depois vem com o batom. Pode contornar com o lápis marrom. Minha filha, meu filho. É vida, eu não passo batom mais sem primer, gente. Aumenta a fixação, desfaça essas linhas, né, finas da boca, maravilhoso. E a fixação é maravilhosa. Dura o dia todo, né, e tudo. E você consegue aí beber água sem marcar, igual eu tô aqui bebendo o meu produto, tá vendo? Não tá marcada a minha taça, e eu tô com batom desde cedo, né? Então, é muito bom pra usar com máscara. Vocês podem fazer vídeos, porque é importante vocês divulgarem vocês usando o produto, e não lá. A Brenda, que ninguém conhece, não, ninguém conhece, e você bosta lá, ou a Fernanda, que o seu cliente, ele não conhece, fazendo o teste de batom. É bom pra divulgar, mas quando você faz isso, passa o batom. Ah, mas eu tenho vergonha, Brenda. Como que eu vou colocar a minha cara no Instagram? As pessoas vão falar, vai me chamar de blogueirinha. Deixa eu te contar uma novidade. Vergonha não paga conta, tá? Vergonha não paga conta, seus amigos não pagam conta, seus familiares não pagam conta. O que paga conta é colocar a boca no trombone. As pessoas têm que saber que você usa esse produto. Então, é o quê? Você tem que falar, você vender. Então, você vai passar, vai mostrar lá que, ó, é a prova de beijo, ó, é a prova de ser bebê produto, e coloca a sua carinha lá, porque aquela sua amiga vai falar, ai, que legal, nossa, eu adorei, eu quero um. Aí você vai começar a se inventar. Por quê? Porque ela conhece você, e quando você passa, é diferente quando a Zé ninguém passa, que ela não conhece, entendeu? Se é ninguém que eu tô falando, sou eu, tá, gente? Mas vocês entenderam isso aí. E aí, gente, batom tem que ter, e eu não vendia muito batom, mas eu sempre tinha uns batons no meu estoque, mas eu nunca dei muita atenção pra ele. Gente, teve um dia agora recente, que eu vendi 10 batons, eu nem acreditei, mas por quê? As pessoas, ao invés de enxergar a oportunidade, elas enxergam o defeito. Ah, mas batom tá vendendo, porque as pessoas estão usando máscara. Mulher, a gente tem batom que não transfere na máscara. Tem gente que gosta de usar batom pra ela mesma, não pra mostrar a cor do batom. Então, foque nesse lado. Tá usando máscara? Use um batom que é a prova de transferência. Entende? Foca nisso. E aí, vem nos olhos, que a gente tem os três tonalidades de lápis pra olhos, tá? Lápis de olhos pretos, lápis de olhos nude, lápis de olhos marrom. Marrom, você pode usar na boca. Eu uso ele mais na boca do que no olho, gente, sinceramente. Fica sensacional. Passa o primer, porque ele aumenta a pigmentação do produto, vem com o lápis marrom contornando, ou vem com ele passando na boca toda, que fica um batom marrom maravilhoso. E a fixação fica muito boa. Ele é muito bom pra passar aqui na raiz dos cílios embaixo. O nude, também aqui na linha lacrimal, né? Que a gente fala aqui dentro dos olhos. E o preto, que é básico, que todo mundo homem usa. Extremamente pigmentado, super resistente à água. E a gente tem os lápis de sobrancelha, que também são incríveis. Tem que tomar cuidado quando você for aplicar, pra não aplicar muito forte a mão. Tem que ser bem levinho, gente, porque vocês podem pensar que ele é meio macio. Se você coloca ele com força, ele até amassa na cara da pessoa. Tem que colocar como se você estivesse pinçando a sobrancelha. Você vai ir contornando e pinçando. Ele tem fibras de nylon, que eles vão se depositando entre os fios pra dar um volume maior. Então, favorece a sobrancelha, porque parece que a sobrancelha tá mais cheia, principalmente pra quem tem mais falhazinha. E uma outra vantagem é que ele tem uma tecnologia chamada Nano Eyelash, que é o extrato de jojoba nano encapsulado. Então, ele vai permear na pele e estimular a produção de novos fios. Além da manteiga de karité, que é bom pra hidratar. Tem duas tonalidades, universal e brown. Sempre é bom você olhar que é de acordo com a raiz do cabelo pra ficar o mais uniforme possível. E os lápis sombra, que você pode usar como iluminador, pode usar como delineador, pode usar somente como lápis normal, ou pode usar como sombra. Eu só não aconselho usar ele como sombra e só aplicar com ele mesmo e acabou. Não, esfuma depois com um pincelzinho de esfumar pra não craquelar na pele, tá? Nem nada. Quem tem a pálpebra muito cheia de linha é já mais difícil de não craquelar, tá? Porque como é muito cremosinho e aí você vai passando e a pálpebra é muito cheia de linha, automaticamente ele vai acumulando na linha. Então, a gente tem que ser verdadeiro com o nosso cliente. Eu gosto de falar, vamos experimentar? Tem gente que ama. Agora, quando a pálpebra é muito cheia de linha, é bom dar uma evitada pra não dar uma craquelada maior, tá? O delineador, que a gente tem a versão pincel, né? A caneta e a versão pincel são a prova de água, muito pigmentados. Todo maquiador, principalmente, é apaixonado por esse produto. Ele é 100% de satisfação, gente. Ele dura até 24 horas. Ele é super fosco. Ele não fica cinza. Ele fica realmente preto. E a maioria das pessoas, a dificuldade é o quê? Ah, mas fica cinza. Não, ele fica preto e dura muito, tá? E a cor é super intensa. A gente tem a máscara de cílios, a mais queridinha, que é a Amazing Effect. Ela alonga, define e dá volume. É a prova de água e hidrata e protege os cílios. Mas pra quem não quer uma maquiagem, uma máscara à prova de água, porque tem gente que não gosta, você pode optar pela Flawless Lashes, tá? Ela não dá tanto volume quanto a Amazing, mas é gosto, é gosto. Por isso, você vai apresentar as duas opções para o cliente. Eu, particularmente, gosto mais da Amazing Effect, mas eu tenho pessoas que gostam mais da Flawless. E é legal porque as duas têm esse efeito peel-off, e quando você vai tirar, não dá aquele pandão, né, gente? Vocês já viram aquele povo chorando em novela antiga que ia arriscando aqui tudo de preto? Ou vai tirar a maquiagem, vai dando aquele mancha preto aqui? A gente não tem esse problema, tá? E aí, pra gente fechar, pra falar um pouquinho de negócio, pra gente finalizar, eu quero lembrar vocês que a gente tem as duas opções de trabalho, né? Você pode trabalhar somente com a venda direta do produto e ter uma lucratividade muito boa. Tem gente que fala assim, ah, Brenda, mas será que você e tu vai dar lucro? Vou te mostrar se dá lucro ou se não dá, tá? Depende de tudo. Do seu trabalho, você tem que vender pra dar lucro, né? Não é comprar o produto e deixar ele estocado em casa. É ter ações diárias, uma rotina que vai sempre favorecer a venda. Então, o que favorece a venda pra mim, Brenda? Relacionamento. Então, eu tô sempre me relacionando com pessoas novas, indo em lugares diferentes. Ah, na pandemia, eu tô agora em um salão diferente. Fala no seu... Ofereça um day use de indicação pra uma pessoa diferente. Você sempre tem que estar ali em movimento. Se você realmente vai sentado na cadeira do seu quarto, da sua sala, colocando lá no Instagram foto de maquiagem, sei tu, maquiagem vegana, experimente. Não é só isso que vende. A rede social, gente, bomba de vender também, óbvio. Mas não é só isso. Você tem que ter várias ações pra que você venda mais. E a venda, ela... O que que acontece? Ela é muito importante pra você pagar as suas contas básicas, investir o seu negócio, pra você pagar o seu próprio consumo. Mas se você quer liberdade, você tem que oferecer, você tem que ir atrás da oportunidade. Porque tudo... Vocês têm que entender o seguinte. Existem pessoas... Não existem pessoas, não. Todo mundo tem 24 horas no dia. Concorda comigo? Tem alguém aqui que tem mais de 24 horas no dia? Não tem ninguém que tem mais de 24 horas no dia. Todo mundo tem a mesma 24 horas. Qual que é a diferença das pessoas que fazem 100 mil, 200 mil em 24 horas e as que fazem 10 reais, 30 reais? Escalabilidade. Quando você trabalha com a venda, a venda é linear. Você vende, ganha. Você não vende, não ganha. Então, você sempre vai estar dependendo dessa ação. A equipe, quando você leva essa oportunidade pras pessoas, você vai fazer o quê? Você vai ensinar elas a fazer a venda como você faz. Você vai ensinar elas a trazer pessoas como você traz. E você vai começar a se multiplicar. Então, às vezes, aquela renda que você demorava 13 horas pra fazer em trabalho ativo, às vezes, daqui a alguns anos, você vai demorar 3 horas. Uma hora. Esses dias, a Fê não tava falando quanto que valia a hora dela? Queria? Vocês tomam cuidado, que a hora dela vale muito. Por quê? Só que é uma construção a médio e longo prazo. As pessoas acham que elas vão chegar aqui e, no primeiro mês, elas vão ganhar 10 mil reais de equipe. Não é assim que acontece. É um processo de longo prazo. Mas a liberdade, a construção, a liberdade, ela precisa de uma construção. Ela precisa de um tempo. E é pra isso que a gente vai poder levar essa oportunidade pra essas pessoas. Quais as estratégias de venda, Brenda? Primeira estratégia de venda. Melhore a si mesma. Assim como eu disse. Mantenha uma mentalidade positiva, gente. 80% de sucesso do negócio é emocional. 20% é mecânico. Quando você entra numa loja e você tá precisando de ajuda, em qual atendente que você vai? Naquela que tá com cara de... Né? Eu não preciso falar a palavra, né? Aquela que tá com aquela cara fechada? Ou com aquela cara de popô? Né? Ou aquela pessoa que tá alegre ali, comunicativa, já tá sorrindo e tudo. Gente, de sorrir, mostrar os dentes, sem ser esquisita, né? Só de sorrir pro cliente, você já mostra receptividade. Então, se você tá sempre mal-humorada, com a cara ruim, cabisbaixa, ninguém vai querer comprar mesmo de você, não. Sua energia tá péssima. E a gente se conecta com pessoas na mesma vibração que a nossa. Então, se sua vibração tá baixa, você vai se conectar com pessoas de vibração baixa. Aí você fala, mas todo mundo tá reclamando, ninguém tá comprando, ninguém tem dinheiro, é a crise, tá todo... Ah, tá. Então, qual que é a diferença daquela pessoa que tá vendendo ali 2 mil pontos, 4 mil pontos, 5 mil pontos? O produto é o mesmo? O produto é o mesmo. Qual que é a diferença? Você. Ah, mas então sou eu. É. Melhor é si mesmo. A gente tá na vida pra evoluir. Você não nasceu sabendo comer, nem comer, pegar o garfo, você sabia? Você não teve que aprender a escrever, a ler, a aprender a sua profissão. Quem é médico tem que aprender a estudar pra ser médico. Não nasceu lá na barriga da minha mãe fazendo cirurgia. Quem é enfermeiro teve que fazer uma faculdade pra isso, demorou lá 4, 5 anos. Um médico demora quantos anos pra formar, gente? 4, 10 anos só de formação. E você tá querendo aí poder só ali com aquela carinha fechada, falando que esse nome da Gabriela nascia assim, sou assim, vou morrer assim. Aí não dá pra colher resultado. Tem que evoluir. Primeiro você começa aonde? Na mentalidade. Mentalidade tá lá em cima. O que você faz hoje pra aumentar a sua energia? Eu, meu filho, eu levanto, eu já me visualizo, o dia vai ser incrível. Esses dias eu fiz uma visualização à noite, meu Volvo maravilhoso, até senti. Eu falei, nossa, foi uma sensação tão maravilhosa. Qualquer aquela música boa. No outro dia, gente, é sério, parece brincadeira. Eu tava brincando com as meninas em relação a isso. No outro dia eu tava cheio de... Assim, colocando vibração positiva. No outro dia eu tava com mensagem de cliente. Falei, aí, Brenda, você não tem aquele produto? Cliente antiga, de um ano, que eu não via, que eu não falava. Que eu mandava só licença de atenção, não falava nada. Você ainda tá com aquele produto pra pele? Eu, ah! Mas por quê? A minha energia tava boa. Então eu começo a atrair as coisas pra mim. O universo te dá aquilo que você emana. Você tá emanando aí só reclamação, clamando coisas ruins, clamando. Eu tô sem dinheiro. Vai ficar sem dinheiro mesmo. Você tá mandando isso pro universo, ele te devolve tudo aquilo. Tô sem dinheiro. Vai ficar mais... Aí foi, a geladeira estragou. Tem que gastar o dinheiro. Porque ele tá falando que tá sem dinheiro. Então vai ficar sem dinheiro mesmo. Sempre vai surgir alguma coisa, porque tudo vem de dentro, né? E aí, gente, segunda dica. Troque o uso dos seus cosméticos, todo o seu higiene pessoal pela nossa marca. Isso é muito importante. Por quê? Que é o que eu falei. Além da economia, isso te gera confiança e credibilidade. Se nem você consome o seu produto, por que o seu cliente deveria? Você tá fazendo a maior propaganda pros seus familiares dos produtos, do hidratante, da maquiagem. Aí uma sua irmã vai na sua casa, sua prima vai na sua casa, um parente vai na sua casa. Sua prateleira tem Avon, Natura e Boticário. Batom que você usa é da outra marca. Gente, entende? Uai, mas você tá me mandando... As pessoas querem usar o que você usa. Você tá me mandando comprar esse produto que você tá vendendo, mas você tá usando esse aí. Aí ela faz o quê? Ela foi na sua casa, ela experimentou o sabonete, eu tava lá no banheiro. E ela falou, nossa, que delícia, eu vou comprar. É da Seitu? Não, é lá da marca X. Entende? Então, isso é preciso ser mudado. A gente precisa ser congruente em algumas coisas. E, Brenda, como é que você faz vendas hoje de Seitu? Eu faço as minhas vendas com exposição de produto. Degustação com demonstração em parceria com clínica, parceria com salão de beleza. Em pandemia? É, em pandemia. O salão tá aberto, a cliente tá indo lá. A cliente tá em casa, ela tá recebendo muitas vezes... Muita gente perdeu o emprego? Muita gente perdeu o emprego. Mas muita gente tá em home office, não tá saindo pra nada, sai só pra ir no salão de beleza, pra ir no supermercado. Tá com o dinheiro guardado em casa porque tá recebendo do mesmo jeito, mas não tá gastando do mesmo jeito. Não tem festa pra ir, os lugares estão fechados, o bar tá fechado, vai gastar com o quê? Eu tenho cliente lá na clínica que falou, ah, eu vou comprar, tu ganhou dinheiro, não tenho o que gastar. A pessoa começa, vamos comprar, vou comprar maquiagem, vou renovar meu estoque de maquiagem. Pronto. E começa, gente. Tem que pensar nas duas linhas. Você pode pensar na pessoa, ah, ela perdeu o emprego dela, ninguém tem dinheiro pra comprar. Ou você pode pensar naquele tanto de gente que é concursado, que trabalha em empresa privada, que não perdeu o emprego, tá em casa, tá ganhando bem, não tá gastando. Aí ele vai, a hora que ele vai investir, aonde? Ele vai investir nele, no cuidado com ele. Porque é a hora que ele vai priorizar, ele não tem as outras futilidades pra poder gastar, o restaurante, a festa, o evento, a bebida. Então ele vai gastar com o quê? Com a pele dele, com a saúde dele, com a beleza dele. É assim. E aí você vai usar as duas estratégias que eu aconselho a usar. Day Use, vida. Eu aumentei três a quatro vezes as minhas vendas depois que eu comecei a fazer Day Use. Day Use é incrível, mas ele tem que ser colocado em prática. Eu vejo muita gente fazendo quatro Day Use e falar, não vendi. Ué, gente, é os primeiros. Eu tenho 70% de conversão no meu Day Use. A cada dez pessoas, pra sete eu vendo. Isso é fato. Então eu já sei que se eu não vendi pra primeiras três, as próximas sete tudo vai ser venda certa. Porque já é número, e número não mente. Só que você tem que começar a criar os seus. Pode ser que nos primeiros você realmente não venda, nada na vida é 100%. Mas você vai começar a praticar pra que você consiga aprimorar seu fechamento, aprimorar sua abordagem, pra que você comece a vender. Brenda, como é que eu faço Day Use? Você vai oferecer uma experimentação com o produto que você tá começando a trabalhar pra que a pessoa te dê uma opinião sobre ele. Ponto. Amiga, eu sei que você ama se cuidar. Você tá sempre na área da... gosta de novidade na área da beleza. Comecei a empreender com um produto novo. É uma linha muito bacana mexicana que chegou agora no Brasil. E é uma linha hipoalergênica, sem teste de animais, os produtos da maioria são veganos. E eu tô trabalhando a expansão dessa marca aqui na região. Como eu sei que você gosta muito dessa parte, eu queria muito que você experimentasse pra me dar o feedback. Se eu deixar com você uma maleta de produtos, recheada de produtos faciais, corporais, será que você usaria e você me daria a sua opinião? Ela vai falar não. Claro que não vai, gente. Claro que não vai falar isso. Começa a ser profissional nisso, né? E mostra o quê? Que você quer que ela... Você não tá vendendo, você tá pedindo pra ela experimentar. E aí o produto faz essa venda, né? Ela experimenta, ela gosta do produto. Manda o catálogo, manda o passo a passo de uso, pede o feedback. O que você mais gostou? De 0 a 10, o quanto que você vai ver esse, 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 esse produto pra mim? Ela vai avaliar. Aí ela deu 10 pra 5 produtos, vamos supor. Aí você fala, olha, eu vi que você gostou muito desses produtos. Você deu nota 10. Eu tenho alguns deles aqui em casa já de pronta entrega. Por que que você não aproveita e já fecha essas notas 10? Entende? Então você já pode levar pra ela na hora de buscar a maletinha de volta. Gente, você tem que fazer o fechamento também. O produto é maravilhoso, a pessoa vai amar. Mas tem gente que não é proativo. Ela vai amar o produto, não vai falar nada. Aí você tem que o quê? Você tem que instigar, pergunte, perguntas matadoras. Faça as perguntas certas pra que você consiga fazer o fechamento. Ah, mas eu não posso comprar agora. Tá tudo bem. Quando que fica melhor pra você, então? Porque aí eu posso já colocar na reserva das próximas entregas. Eu sempre crio escassez pros meus clientes. Eu não falo que eu posso comprar quanto produto eu quero? Posso. O meu cliente precisa saber disso? Não. É necessário ele saber? Claro que não. Porque a gente fala, não, eu sempre tenho aí. Fica tranquila. Ele nunca vai te comprar, porque você sempre tem. O que cria é senso de urgência. Então, olha, eu tô com as últimas unidades. Quando é as últimas unidades, a pessoa pensa, meu Deus, vou perder. Então, eu quero, vou comprar. Olha, esse é o último pedido do mês, né? Então, eu sempre falo, olha, a minha cota é 2.500 pontos. Então, olha, gente, a cota do mês já tá aqui. São os últimos pedidos. Agora, só na próxima cota. Eu falo assim. Eu posso pedir? Posso. Mas você precisa saber. E aí ele cria senso de urgência. Ele fala, nossa, vou comprar agora, senão vou perder. E aí, só depois. Nossa, não dá. Breno, eu vou querer. E passa. Entende? Então, comece a fazer isso. E ofereça as outras parcerias com salões. E comece com pessoas do seu ciclo social. Pessoas que você conhece. Não começa lá com fulano, filho de ciclano, primo de beltrano. É necessário fazer com essas pessoas também? Sim. Mas lembra que contato, prospecção é igual árvore. Você começa, você vai pegar fruto numa árvore. Todos os frutos ali são iguais. O que tá embaixo não é diferente do que tá em cima. A diferença é que você chega, você começa aonde? Pelos que tá de baixo. Você tá mais próximo. Então, você vai pegar, quando esses acabarem, você vai pro de cima. E a mesma coisa na prospecção de clientes, tá? Então, gente, Seitu, ela não substitui a OmniLife. Um complementa o outro. Você vai cuidar de dentro pra fora e de fora pra dentro. O uso de cosméticos, como eu disse, ele já é cultural e habitual. A nutrição, ela é educação e informação. Então, você pode utilizar a Seitu como essa novidade pra abrir mais portas, né? Uma grande oportunidade. E assim, a gente poder levar a OmniLife pra mais e mais pessoas. Então, as dicas. Sempre tem uma degustação de nutrição junto a um day use. Eu sempre mando um sachê de One C-Mix pra pessoa tomar. Porque como eu tô fazendo ali algo relacionado à beleza, da pele, eu mando uma vitamina C de uso oral, entende? E aí, eu mando um panfletinho explicando sobre isso. E aí, a pessoa já o quê? Já desperta. Ah, que legal. Você tem gosto de tomar. Como é que funciona? E ela lê o panfleto, ela fica instigada. E aí, você pode marcar uma chamada a três depois pra explicar mais sobre nutrição, né? Você tem que se relacionar melhor com o seu cliente, sempre antenado às dores dele. O que eu coloco pra aproveitar e fazer e explicar não é aproveitar do cliente. É pra que você tenha a solução. Então, solucione aquela dor. O que você vai ter de volta? Que é rubos. Vender é solucionar problemas. Vender é ajudar. E quando você não oferta, você nega socorro. Quando as pessoas estão aí buscando um produto pra melhorar a pele, melhorar a autoestima, você não tá ofertando, quem vai adivinhar que você trabalha com esse produto se você não fala? Abre a boca, coloca a boca do trombone pra fazer as pessoas saberem que você trabalha com ele, mas de forma profissional, tá? Então, sempre aproveita esse day use pra fazer essa avaliação do seu cliente e jamais deixe de falar da nutrição pra esse cliente, tá? Tenha produtos de pronta entrega. Quem trabalha com pronta entrega vende até 60% mais. Às vezes, seu cliente quer o produto na hora e você não tem, fala que o comem dá pra chegar, aí o cachorro passou mal, ele teve que pagar o consumo do veterinário. A geladeira estragou, ele tem que pagar a geladeira e ele não te compra. Agora, se você tem o produto na hora, ele já passa o cartão, comprou, pronto, já tem o produto com ele. E acabou, né? Então, você vai sempre estar vendendo mais. E faça um serviço de excelência. Eu vejo muita gente que vende um batom pra entrega a caixinha na mão. Vende um kit e entrega na sacola do supermercado. Gente, cadê a experiência com o cliente? Nós estamos vivendo num mundo visual. A maior rede social que tem hoje é Instagram e Facebook, que as pessoas estão ali visualizando imagens que gostam de ver. A gente é muito visual. Aí, você tem o quê? Que tem algo que também é visualmente bonito pro seu cliente. Vai colocar o produto na sacola do supermercado? Qual o valor que você tá agregando naquele produto? Qual, né? Então, tenha um serviço de excelência. Eu coloco cartãozinho. Eu coloco papel seda. Tudo envolve o custo do produto? Sim. Coloca lá, aumenta lá o preço da sacolinha, o preço da seda, o preço do... Tá bom. Ah, vai mudar pra pessoa pagar 30, ela pagar 35? Não vai mudar nada na vida dela. E isso tudo vai estar incluído já os preços desses itens, tá? Aqui, eu sempre deixo pra vocês baterem print dos produtos de demonstração, que é o básico que eu acredito que tem que ter pra maquiagem, tá, gente? Se você quiser fazer demonstração de maquiagem, esse é o básico. Pra day use, a linha facial e corporal, pronto. Já é suficiente. Não tem dinheiro pra investir, Brenda. Investe na linha facial e corporal e rebenta de fazer day use que você vai ter muita venda, escuto o que eu tô te falando. E aí, eu coloquei até um exemplo de lucratividade aqui pra você. Pensa só. Será que realmente não dá lucro? Gente, se você vende uma kit de make básica, um cliente, ele não te compra só um batom. Quem me compra batom, me compra dois, três, quatro, cinco batons. Não me compra um. Ou é, a pessoa me compra uma base, um pó, um iluminador. Uma base, um pó, um bronzer, um batom. Uma base, um pó, uma máscara de cílios. Se você vende três, você vende os três, né? O kit, um desse por dia, e até alguns a menos, você tem um lucro no final do mês de R$2.947. Agora, ai, mas eu não me identifico com maquiagem, não quero saber. Calma, tá? Todo o processo de aprender. E a linha facial, que é maravilhosa, que todo ser humano tem que usar, porque todo ser humano tem que cuidar da pele. O lucro é de R$3.249,90 se você vende um kit facial por dia. R$3.249,90. Eu tô falando que é malão com açúcar? Não. É trabalho, gente. Não é trabalho duro, não, que você não tá pegando na enxada pra capinar lote. Você tá, o quê? Ligando pra pessoa pra oferecer, mandando uma mensagem no WhatsApp. Você só tem que colocar a meta e fazer. Coloca na sua rotina. R$3.249,00, gente. Gente, ó, o salário médio das mulheres hoje no Brasil é de nem R$3.000,00, nem R$2.500,00. Pra quem tem ensino superior, pra quem tem ensino médio, é R$1.416,00. Aí eu te falo que se você faz venda de produto, você vai ter, aqui é porque tava desatualizado, R$2.900,00, R$3.200,00. Só que é trabalho. Da mesma forma, você não dedica, às vezes, 8 a 10 horas no seu CLT. Por que você não pode dedicar pra você? Quem vai ganhar 100% do lucro é você, não é o seu patrão. É pra realizar o seu sonho. Então, desenvolva a habilidade de expandir a lista de contato. Faça a sua lista. Coloca todo mundo que tem na sua lista, no seu celular, no papel. Vai qualificando ela, quem são as pessoas mais íntimas. E depois vai passando pras pessoas mais frias. Ah, mas eu não conheço ninguém. Eu tenho certeza que você conhece cinco pessoas. Você conhece cinco pessoas? Cada uma delas também conhece mais cinco. E essa sim, conhece mais cinco. Ou seja, são 25 novos prospectos. Gente, é só fazer matemática. Eu comecei assim. Comecei a divulgar esse YouTube pros meus clientes de OmniLife. E eles começaram, eu comecei a pedir indicação. Eu peço indicação e falo, olha, fulano, será que eu tô expandindo essa linha agora? É nova. A gente não trabalha com publicidade. Será que você poderia me indicar três a cinco amigas que gostam de se cuidar? Você não precisa fazer nada. Você vai me mandar o contato, eu vou fazer tudo. E eu vou te passar 10% de saldo aqui pra que você depois retirar ao seu favor de tudo que elas comprarem. Pronto. Primeira compra da pessoa, eu dou 10% de voucher. Deixo aqui acumulado. Eu dei 40 reais de voucher pra uma cliente ontem que eu fui fazer entrega. E aí ela ainda me comprou mais um Magnus. Mas o que acontece? Ela me deu duas clientes. Uma me comprou 500 reais, a outra me comprou 150 reais. E essa outra aqui já vai fazer mais uma recompra de mais 250 reais. Entende? Eu não dou voucher toda vez que a indicação me compra, não. Eu dou a indicação a primeira, porque ela me fez essa ponte, então eu dou um mimozinho pra essa cliente. Eu não, entendeu? Eu deixo aqui. Ah, tem 40 reais aqui. Ah, então eu quero pegar um creme de corpo. E eu dou esse creme de corpo. Ela não me forneceu um contato? Então eu tô fornecendo um brinde também. Gente, as pessoas amam reciprocidade. Existe o gatilho da reciprocidade. Quando você dá algo, automaticamente a pessoa também quer te dar algo de volta. Mesma coisa quando você elogia uma pessoa. Fala, nossa, tá linda, adorei seu cabelo. Automaticamente já fala o quê? Ai, nossa, você também adorei. A gente já quer, procura alguma coisa da pessoa, já passa ali o olho pra saber o que a gente vai elogiar nela. Isso é gatilho da reciprocidade. Então faça sua lista e faça sua mãe, seu pai, seu marido, todo mundo. E aí é importante a gente pensar. As mulheres no Brasil hoje, porque sei que tu tem um trabalho muito forte com mulheres, são estimadas em 100 milhões e meio de habitantes. Eu, Brenda, gente, não dou conta de atender 100 milhões de mulheres sozinha, né? E a mulher usa aí uma média de 12 produtos de cuidados pessoais por dia. Não precisa ser os 12, sei tu, não. Mas imagina se for de 2 a 5. De 2 a 5 itens. De 100 milhões e meio de mulheres, gente. Pensa lá na frente. Não pensa só no micro aí do seu vizinho, periqui, papagaio. Eu penso em cada cidade onde as pessoas nunca tiveram contato. São virgens do nosso produto. E a gente pode explorar isso, né? Porque o nosso produto é um produto de excelente qualidade. As pessoas merecem conhecer. Então você pode fazer parte da construção de uma das marcas que vai ser referência no Brasil nos próximos anos. Eu tenho certeza disso. Eu não duvido que a gente vai ser referência. A questão é se você está comprometido. Eu entendi isso quando eu vendi vários dólares, se eu não me engano quase mil dólares no México em fevereiro do ano passado com produtos de Ceitu Brasil porque as pessoas amavam a marca, mas não tinham o produto exclusivo que eu tinha. Então é a mesma coisa. A pessoa hoje comprou Dora, Boticário, essas marcas conhecidas, hoje, pelo nome, porque já sabe que a qualidade é boa. Mas e há 50 anos atrás? Eles compravam porque a qualidade é boa? Não, não conhecia. Teve alguém para fazer conhecer. E nós somos essas pessoas. A diferença é se você vai ficar olhando ou se você vai fazer o trabalho para fazer essas pessoas conhecerem e vai ser beneficiada com isso. A nossa marca em três anos no Equador é a quinta marca de cosméticos mais conhecida do país. Espera, Mac L'Oreal. Imagina o que não vai acontecer no Brasil. Agora é. Você está interessado ou você está comprometido? Porque se você está interessado, você vai deixar para lá. Agora, se você está comprometido, você vai fazer as que houver. Então, se hoje, dependência de você para que a OmniLife Aceitú fosse conhecida pela maioria dos brasileiros, será que ela seria? Você está fazendo um trabalho profissional? Será que você está fazendo um trabalho bem feito? Está falando com as pessoas? Está prospectando? Porque tem gente que espera o milagre. Fala, não estou vendendo. Não prospecto. Não liga para ninguém. Não faz um post no Instagram. Não faz um post no Facebook. Não abre a boca para falar com ninguém. A pessoa reclama que está com a pele ruim e ela fala, é mesmo, né? É o espera do milagre? Não, gente. Tem que trabalhar. Vai passando. Fazer o negócio acontecer. Então, seja especialista. Estuda. Espero que vocês tenham anotado aí bastante coisa. Pratica e ensina. Porque quando você começa a praticar, você começa a ter resultado, você pode ensinar outras pessoas. Ah, Brenda, mas eu estou tirando só 2 mil reais por mês. Deixa eu te falar. 2 mil reais por mês faz muita diferença numa casa. E se você aprendeu a fazer isso, você pode ensinar outra pessoa a ganhar 2 mil. Você não precisa ensinar ela a ganhar 60. Eu não ganho 60 mil com a Fernanda. Eu vou ensinar a pessoa a ganhar 60 mil? Não, eu vou ensinar ela a ganhar o que eu ganho. E ensinar ela a fazer o que eu faço para ela ter o resultado que eu tenho. Só que quando ela chegar no resultado que eu tenho, eu automaticamente vou subir e ter mais resultado. E aí eu vou ensinar ela a chegar lá onde eu estou. É tudo um passo a passo. Não dá para você pisar no último degrau. Você pisa no primeiro. Pode ser que você pule para o terceiro, pule para o quinto. Mas não dá para você pular direto para o último. Entende? É um processo. Então, antes de você ter o resultado, você vai ter que ter os micros. Porque o sucesso é feito das ações diárias, desses detalhes. Então, abra seu negócio todos os dias. Tenha postura e imagem de um profissional da beleza e da saúde. Tenha sempre o produto de pronta entrega. Que seja dois itens, que seja cinco itens, que seja 30. Tudo vai depender das suas condições hoje. Mas crie condições melhores para você. Sonhe alto. Acredite todos os dias em você, nos seus sonhos. Porque o sonho, gente, é feito para realizar. Se Deus colocou a plantinha de um sonho no seu coração, não foi à toa. Só que aí ele já colocou essa plantinha. Você já sabe o que você pode realizar. Agora vai trabalhar. Que ele faz a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. O sucesso é meu dever, meu compromisso e minha responsabilidade. E eu espero que seja para você também. Gente, finalizamos. Falei demais. Falei que eu ia terminar em 50 minutos. Mas foi uma hora e vinte. Mas deu para poder explanar bastante coisa. Espero que vocês tenham anotado, aprendido. Aqui está o meu Instagram, Brenda Loyola Oficial. Um dia eu vou ser famosa, né? Por isso que já está oficial, que já estou antecedendo as coisas aí. Mas brincadeira à parte. A gente vai finalizar essa apresentação, tá? Espero que eu possa ter contribuído aí para o negócio de vocês. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida, né? Que eu já vou finalizando antes de saber. Deixa eu ver aqui. Se a gente já não se é mixa dá de presente na cliente Maita Day Usa. Exatamente. Junto com o panfletinho, tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês façam agora? Presta atenção nessa ação aqui. Eu dei o meu 100% aqui para vocês. E eu quero saber o que vocês acharam. Então, o que vocês vão fazer? Espero que vocês vão printar a tela. Vou colocar bem minha carinha aqui. Deixa eu me colocar aqui. Vou colocar a minha carinha aqui para vocês verem, tá? Bem maquiada, bem plena de seitu. E vocês vão me printar e vocês vão colocar no grupo de vocês falando o que vocês mais gostaram nessa reunião, o que vocês mais aprenderam. Fechado? Eu posso contar com vocês? Posso ou não posso? Estou vendo a carinha de vocês aí, ó. Tá? Então, ó, conto com vocês para a gente promover bastante. As pessoas têm que saber que você está se aprimorando. Posta lá no Instagram que você estava se aprimorando, que você está aprendendo. Porque a pessoa vai ver que você está sempre o quê? Buscando o melhor. Então, ela vai querer comprar com quem? Com você. Está em treinamento, está se capacitando. É isso. Tem que promover, gente. A gente tem que aprender a promover as coisas. Então, promova para a sua equipe para que elas possam estar aqui. E, às vezes, ela tem um insight que aí muda o negócio dela. Às vezes, gente, vocês já ouviram tudo que eu falei aqui uma vez. Às vezes, uma frasezinha que eu falo alguma coisa diferente ou que eu repito uma coisa que você não tinha prestado antigamente, o que acontece? Às vezes, você dá um insight e boom. Faz um negócio diferente, vende mais. Tá, gente? Então, coloca a minha carinha aqui. Bate um print aí. Tá? Olha aí. Tá? Fiz uma pose. Eu falava para fazer uma pose. Eu fiz. E aí, a gente vai finalizar. Eu vou até fazer aqui. Quero ver a carinha de vocês. Vocês abrem essas câmeras aí para a gente poder mostrar para as pessoas quem são as carinhas que estão se capacitando aqui, ó. Vamos aqui num print, ó. Vou fazer um bumerangue. Mostrar aqui a gente, ó. Tá? Dá um sorrisão aí. Um sorriso bem bonito da mulher empoderada, do homem empoderado que vocês são para a gente arrebentar nessas vendas, hein? Energia lá em cima. Ó. Aê, gente, ó. Um beijo para vocês. Obrigada por permanecerem comigo até agora. Tem dúvida no YouTube? Da Bruma. Qual é a dúvida, gente? Porque eu não estou linkada no YouTube. Manda aqui, Ari. Qual que é a dúvida? Para finalizar. Que às vezes é a de alguém que eu posso esclarecer. Tem? Fale agora ou cálice para sempre, hein? Se usa antes ou depois do hidratante. Tanto faz. Eu, Brenda, gosto de usar antes. Por quê? Porque quando você está ali com a pele limpinha, então você já coloca a Bruma e ela permeia melhor na pele. Então, eu particularmente gosto de usar antes do hidratante. Tá? E aí, eu uso depois também da pele na maquiagem. Base, pó, essas coisas. Eu vou e aplico ela de novo. Mas não interfere tanto. Eu gosto mais antes. Tá? Vai dar preferência de cada um. Tá? Ó. Um beijo para vocês. Até a próxima. Apliquem tudo que vocês tiveram aqui hoje. Porque conhecimento tem que ser aplicado para dar resultado. Tá? Ó. Beijão para vocês. Obrigada, gente. Tudo de bom. Sucesso. E aí, eu vou fazer isso.